Oi pessoal, mais um vídeo do canal Tudo Pra Você e um cafezinho pra equilibrar a alma, que hoje é segunda-feira e tem um pãozinho de queijo pra nós tomar café. Gente, hoje eu acordei seis horas da manhã, dei café pro meu esposo, já bati uma massa de pão, vou mostrar pra vocês e vamos tomar um tiquinho desse café forte, intensidade 9. Pessoal, ontem eu fui fazer um orçamento pra iniciar um serviço e acabei passando perto do mercado Mambo. E quando eu passei ali nos produtos de limpeza, eu não acreditei que eu achei o que eu sempre quis comprar, só que eu nunca tive oportunidade, né? Já sigo eles, conheço assim os produtos, né? Nunca usei, mas agora eu vou usar e vou falar pra vocês. Pessoal, eu e minha esposa aqui resolvemos aqui dar uma organizada nas coisas, separar algumas coisas do ar e ele acabou pintando a sala, retocando a sala e pintou a cozinha aqui pra mim, ficou muito bom e eu tirei aqui ó, uns copos pra poder lavar tudinho direitinho, já lavei bastante coisa, já guardei e eu vou usar esse produto que eu encontrei no Mambo. Não sei, possa ser que vai se espalhar esse produto, essa marca por todos os mercados, mas eu encontrei na Mambo e fiquei super feliz porque essa marca dá oportunidade de proporcionar algo melhor pra nós, né? E essa marca é muito boa, dei uma pesquisada, sempre tive vontade de comprar e consegui porque tava ali bem acessível a mim, né? Não preciso pagar frete nem nada. E aí, eu não sei se vocês conhecem, ó, é essa marca aqui, ó, ó, positiva. Não sei se vocês conhecem, vou deixar o Instagram deles aí, dá um Google que também vai aparecer aí pra vocês. São, é, são produtos de alta qualidade e que preservam o meio ambiente. Aqui atrás tá como usar, eu nem, eu nem li direito ainda, mas eu vou falar tudo aqui pra vocês. Quero lavar esses copos porque não sei vocês, mas eu tenho um negócio com copo que eu sinto o cheiro que ninguém sente. Então, o que que esse detergente, você pode tá perguntando, ai, que que esse detergente é diferente do outro? É diferente que ele não empregna. Pra vocês não achar que eu tô mentindo, olha só, eu uso um detergente comum, entendeu? Eu uso detergente comum, só que eu não seco o copo por dentro. Então, eu, eu deixo ele, eu lavo tudo que é de vidro e deixo escorrendo em cima da, da mesa, né, cubro e depois que ao secar eu vou guardando, né? Então, a gente faz isso aqui, aqui em casa. E aí, ó, esse produto aqui, ó, é para uso de, é, produto pronto para limpeza de louças. Perfumado e eles têm óleo essencial. No caso, esse aqui, ó, que é o de laranja, tem óleo essencial de laranja e garantido um cheirinho suave e delicioso, sem impregnar na louça. Foi isso que me chamou a atenção. Porque, gente, se a gente não lavar direito a louça e também não enxaguar, então ele não vai ficar limpo. Esse aqui, ó, é o sem fragância, esse daqui é o lavandinho e esse daqui é o laranja. E cada um foi esse valor aí, porque a notinha não tá aqui, vou mostrar aí pra vocês. E, é, vocês entram lá porque esse kit aqui, ó, esse kit aqui, ó, tá em promoção, tá? Vocês vêem o frete aí pra ver se vale a pena ou se vocês encontrar no mercado e não puder comprar os três, entendeu? Você compra um pra vocês, é, vê se vale a pena, tá bom? E a fórmula é biodegradável, vegana, hipoalergênica, mas não se esqueça, não pode ser usado em máquinas de lavar, pois a espuma vai travar a sua máquina. É, é, e tem um, eles pra, eles têm um produto específico pra máquinas de lavar louças, tá? Que é em pó, para ser usado na máquina, é, de vocês aí, tá? Quem tem máquina de lavar, então eles têm produto específico. Então, esse detergente não pode ir na máquina de lavar, tá bom? Então, vamos lavar esse, qual que eu uso hoje? Deixa eu ver. Como eu quero eles bem limpinho, o que que eu vou fazer? Eu vou usar, eu vou usar, vou usar, vou usar, eu vou usar o lavandinho, tá bom? Com vocês hoje, pra gente ver e os próximos vídeos, vocês não se esqueçam de ativar o sininho, que eu vou falando pra vocês conforme eu for usando, porque, é, aí eu vou mostrando pra vocês como é que fica a finalização. Lava sua louça e cuida do planeta, muito legal. Então, ó, é 420ml e é esse valor aí. Bora, porque eu tenho louça pra chuchu, pra lavar. Ó, deixa eu mostrar pra vocês, pra vocês falarem, não, você já tá limpinho, não, não. E aí, gente, eu sou assim, eu, ó, igual, deixa eu só falar pra vocês, eu acabei de bater um pão, né, agora não, né, já tá crescendo aqui, ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Eu bati um pão e, tipo assim, ó, tá vendo, ó, que massa linda, vai crescer só a tarde, só a tarde que eu vou, que eu vou, é, modelar ele. Pão é paciência, tá bom? Pão é paciência e vou deixar ele crescer aqui e eu fui pegar, eu fui pegar essa batedeira, eu passei um paninho nela, higienizei tudo, só que ela tá com cheiro de ovo, entendeu? Então, eu vou também, tá, vou ver se vai ficar com cheiro de ovo aqui, ó, sabe? Ó, aqui ficou com cheiro de ovo, porque, por causa do, do, do batedor e tudo, então eu vou limpar ela também, ó, com esse detergente, vou tirar o excesso e depois eu falo pra vocês. E bora lavar a louça, porque hoje é segunda-feira e deixa eu falar uma dica aqui pra vocês, bem legal, tá? É, não falam que eu sou a louca da limpeza não, mas é assim, ó, tá vendo? Eu tenho aquela, aquela esponjinha que eu coloquei ontem, é pra lavar a louça aqui do dia a dia, só que pra lavar o copo ou tapoera, alguma coisa assim, não que seja, é, é, como é que se fala? Vasilha com, com ovo, porque, vamos supor, você não vai pegar uma, uma buchinha pra cada tipo de louça, né? Então, pra copo, ó, tô pegando aqui uma nova, ó, tá vendo? Pra copo, pra vidro, eu pego uma nova e deixo, é, num cantinho e a, eu e as meninas, que todo mundo sabe que já é pra isso mesmo. Então, deixa eu pegar aqui um potinho, vai lá, remite, remite. E aí, o que que eu faço, ó? Eu sempre aqui, ó, eu faço assim, ó, vou lavar todos esses copos aqui e vou ver aqui, ó, como é que tem que... Modo de usar. Coloque o produto na bucha vegetal, úmida ou direto na louça. Lave, enxague, é que tá escuro aqui, escuro, escuro. É, enxague bem e feche a torneira enquanto estiver, é, estiver... Misericórdia, não dá pra ler nada, aqui tá escuro, escuro. Coloque o produto na bucha vegetal, úmida ou direto na louça, lave, enxague, normalmente, e feche a torneira enquanto... Ensaboa cada... Cada... É, peraí, gente do céu. Misericórdia, tá ruim o negócio aqui, hein? Tá ruim! Bom, ó, só no desperdiço a água, tá bom? E bora, 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 gente, as letrinhas aqui tá tão pequenininhas e a velhice tá chegando, bora! Ó, eu vou fazer assim, ó, vou colocar aqui, é o que eu costumo fazer, né? Então, e vou colocar aqui uma quantidade, ó, tá vendo? Vou colocar aqui uma quantidade pra me lavar todos esses copos, ó. Ó, nossa, ensaboa bem, vamos ver aqui, ó, ó, tá vendo? Então, isso aqui dá pra me lavar toda essa louça, vamos ver, tá? E aí, nossa, Júlia, que cheirinho bom! É, uma delícia! Nossa, não vejo a hora de lavar tudo isso aqui e saber se esse lava-louças da Positiva é bom. Esse aqui é o lavandinho. Então, eu vou lavar e já dou continuidade aqui pra vocês. Então, eu vou lavando aqui, ó, tá vendo? Espuma. Espuma. Espuma bastante, ó, tá vendo? Acho que eu até coloquei demais. Ó, tá vendo? E aí, ó. E aí, eu vou enxaguando. E aí, eu vou colocá-la em cima da pia, ou da mesa, com pano de prato. E depois eu mostro pra vocês. Ó, eu tô com esse bol aqui, ó. Toda vez eu lavo com detergente normal, né? Que é esse aqui que tá aqui em cima da pia, né? Eu lavo com detergente normal. E sempre fica o dor, o dor de ovo. E aí, agora, o que eu vou fazer? Vou fazer, tirar aqui o excesso, né? E vou lavar, e vou lavar com esse aqui. Só que eu vou lavar com essa esponjinha aqui. Não vou lavar com aqui o... Vou colocar aqui um pouquinho, ó. E vou... Vamos ver. Vou limpar a batedeira também. Vamos ver se... Já lavei todos os copos. Ó, vou lavar aqui, ó. Vou deixar aqui um pouquinho. Eu sinto, sinto o cheiro de ovo. Ninguém sente, só eu. Ó, faz bastante espuma. Vou deixar aqui um pouquinho. E vamos ver se vale a pena mesmo. Esse sabão da lavandinha positivo. Vou deixar aqui. Enquanto isso, olha só como que fica limpinho os copos. Brilhoso, ó. Bem... Bem limpinho. E aí, eu vou mostrar pra vocês como é que... Ó, deixa eu falar aqui pra vocês, ó. Ó o tanto que eu já lavei. Olha aqui, ó. Agora, eu vou colocar tudo aqui pra secar. Lavei tudo. Gente, vocês não têm ideia. Fica tipo assim, não fica com cheiro de lavanda, sabe? Fica assim, cheiro como se fosse algo novo, sabe? Bem clean mesmo, bem cheirinho de limpeza, sem odor nenhum. Mesmo sendo, eu usando lavandinha, não ficou. Amei. Agora, vamos lá pra pia. Ó, eu tinha um frasquinho aqui, esse potinho aqui, que tinha colocado alho. Coloquei aqui umas gotinhas e tá de molho. Vamos ver se vai tirar o odor de alho. E aí, ó. Eu vou colocar assim, ó. Duas gotinhas assim, ó. Pra mim poder limpar a batedeira. E esse aqui, ó. Tá aqui, ó. Pra ver se sai o odor de ovo, que eu bati o pão. E vou passar assim só, tá? Pra higienizar, pra limpar. Aqui, ó. Que fica muito o cheiro de ovo, sabe? Impregna. E aí, eu vou passar aqui, ó. Aqui é assim. Usou, limpou. Sabe? Então, e aí, o que que eu faço? Eu vou tirando o excesso com o perplex que tem aqui. Sabe? Ó. Aí, eu vou enxaguando o perplex. E vou tirando o excesso. Nossa, que cheirinho bom de lavanda que tem esse... Não é forte, tá? É bem suave. Bem suave. E aí, eu vou tirando aqui, ó. O excesso. E aí, vamos ver como é que vai ficar. Aí, eu já mostro o resultado pra vocês. Tudo direitinho. Se esse detergente... Sabe o que que eu percebi? Que, tipo assim, é... Ao passar, não precisa ficar assim, tipo, enxaguando muito, sabe? Então, como é um produto vegano, né? Então, é... A composição dele é bem natural. Então, não impregna, né? Eu vejo assim, tipo assim... É fácil tirar o excesso, sabe? Não fica aquele negócio... Você passa o pano, ó. Já não tem mais. Vou passar mais um. Pra finalizar. Vou colocar ali pra secar. Tudo direitinho. E... Isso. Ó, pessoal. Acabei. E apareceu mais quantos copos? Mais uns 15 ali, né? É. Cheirinho bom. Cheirinho bom, né? É. Aí, ó. Cheirinho bom, gente. Pensa num lava-louça. Olha, nota mil. Esse aqui é o lavandinho. Olha só a louça. Gente, olha. Por incrível que pareça. Eu não tô mentindo. Pode comprar. Testa. Volta aqui e comenta. Aquele bolo lá, ó. Quando eu lavava com o detergente normal, ficava um odor de ovo ao bater um bolo e tudo. Eu até jogava água quente. Agora, meu, é incrível. É incrível. Nota mil. Não se esqueçam de ativar o sininho pra receber todos os vídeos, as dicas. Se quiser me seguir lá no meu Instagram, espero vocês lá. E no meu TikTok, sempre tô colocando alguma coisa. Espero vocês no próximo. Então, não se esqueça de seguir Positiva. Muito bom. Nota mil. Tchau. Até o próximo. Tchau.